E aí galera, beleza? Vou fazer o inbox do pago do produto que eu comprei aqui no AliExpress pra vocês verem, tá? A caixinha, a caixinha não, o saquinho aqui eu já abri, né? Pra adiantar, chegou hoje. Aqui ó, tirar aqui e nós temos o produto aqui. Não abri ainda, vou abrir aqui com vocês, tá? Vou melhorar aqui. Vou abrir aqui com vocês o produto aqui pra vocês verem. O que que ele é? Ele é um medidor, tá? De algumas funções que tem no carro, vai depender do carro. Ele usa o protocolo OBD2, tá? Então no meu caso aqui ele serve pro New Fiesta, porém nem todas as funções que ele mostra aqui o New Fiesta vai acabar mostrando na tela, que depende da comunicação, depende de sensor. Por exemplo assim, o New Fiesta não tem sensor de pressão de óleo, né? Então ele pode ter a função pra mostrar a pressão de óleo, porém não vai mostrar nada porque o Fiesta não tem a informação de pressão de óleo, mas serve pra outros carros, tá? Não só pra Ford, serve pra GM, Volkswagen e muitos outros, desde que seja protocolo OBD2, tá? Então vamos ver aqui a caixa aqui, ó. A especificação aqui, né? Das voltagens, né? O tamanho dele, enquanto que ele trabalha. Temos em chinês também. Aqui temos as informações, ó. Pressão da turbina, né? Do óleo, relógio, temperatura do líquido de arrefecimento. Isso aqui é legal, tá? Isso aqui é muito legal. Por quê? Eu já vou explicar. Tá? Tem velocidade digital, RPM, função do consumo, bateria, falha de diagnóstico e teste de freio, né? Tá? Tem algumas funções aqui nele que ele soa um alarme, tá? Então, por exemplo aqui, nós temos aqui a temperatura do líquido de arrefecimento. Vamos dizer que você, a gente tem o Fiesta aqui, né? Vamos dizer que a gente tem lá no painel, lá, aquelas barrinhas, né? Dentro daquele quadradinho, nos Fiestas nacionais, na cor azul. Então, quando o líquido de arrefecimento do motor tá no nível, na temperatura ideal, é quatro quadradinhos que enche, né? Quando passa daquilo tem que ficar preocupante. Porém, pelo menos eu não conheço nenhum carro que, quando o líquido de arrefecimento passe, do determinado valor que geralmente fica no meio, ele suba, soe um alarme. E com esse produto aqui, você consegue ter esse tipo de monitoramento. Ele tanto pra temperatura de líquido de arrefecimento, quanto pra velocidade, você consegue programar ele pra que ele soe um alarmezinho, né? Um bip, né? Indicando que tá passando do limite que você programou. Mas bora lá, vamos abrir ele aqui, tá? Vou deixar o link dele aí na descrição aí do vídeo, pra quem quiser comprar. Comprei no AliExpress, chegou, não fui taxado, beleza? Aí vamos abrir a caixinha aqui, vem um cartãozinho, China. Tomara que não tenha vindo coronavírus. Aqui, ó, agradecendo. Beleza, vou deixar aqui no canto aqui. Aí nós temos aqui o produto em si, né? Temos aqui o que que nós temos? Ah, temos o suporte, ele vem com suporte pra você colar lá no painel, né? Suporte de baixo. Vem com uma fita que você vai colocar no suporte, né? Você vai colar a fita no suporte pra poder colar no painel, tá vendo? É no mesmo desenho do suporte. Vou deixar aqui do lado também, tá? Temos aqui o que ninguém faz, é ler o manual, mas temos o manual. Essas coisas geralmente é difícil vir ultimamente, que agora tudo é digital, né? Manualzinho em inglês, bem básico, né? Depois eu abro ele aqui, pra dar a distância. Temos o que? Ah, o cabo de conexão, certo? Cabinho, ó, ele usa, esse aqui, ele usa um conector USB mini, né? E a porta, né? OBD2 pra fazer a leitura, tá? O que que nós temos mais aqui? Temos o parafusinho, a caixa tá vazia, vou colocar a caixa aqui no canto aqui. Temos o parafusinho aqui, com certificado, esse parafusinho aqui vai ser pra prender ele na base aqui, tá? Vamos aqui, abriu ele do saquinho, ó, vem no saquinho plástico bolha, e aí ainda vem num saquinho, um saquinho diferenciado aqui, chique. Ó, tirar o saquinho aqui, não vem mais nada, beleza? Temos um outro, se você for querer trocar de carro, né? Ou perder a cola desse aqui, tem mais um ainda, né? Fita 3M, né? Vocês podem ver, mesmo desenho, tem muito segredo, mesmo desenho, beleza? O bom que esse adaptador aqui, ó, se você puder ver, essas partes aqui que tem esses cortes aqui, você pode quebrar, tá? Pra deixar ali no formato, pra encaixar no painel do seu carro lá. Aqui na teoria aqui, você tem que levantar aqui, né? Vamos deixar, como se fosse fazer a instalação. Você levanta aqui, né? Tá vendo? E aí aqui, que é o medidor mesmo, vai encaixado aqui, ó. Encaixar ele aqui. E aí você passaria o parafuso, né? Passaria o parafuso lá, né? E faria o suportezinho dele aqui, beleza? Suportezinho, show. Ele tem uma telinha aqui, aqui, né? Você pode ver que é uma tela quadrada. A imagem não aparece em toda parte, né? Somente na tela quadrada aqui. Então, essa tela aqui é de 220 por 180, tá? A telinha de demonstração. Aqui atrás aqui, nós temos, vou tentar dar o foco aqui, ó. Temos a entrada do conector e tá vendo aqui embaixo aqui? Esse aqui é um sensor de luminosidade. Então, conforme você tá de dia, né? Isso aqui tá colado lá no painel, tá de dia, a iluminação dele vai ficar mais forte pra você poder não ter o contraste, né? Do dia. E quando a noite, ele vai verificar aqui a iluminação e aí ele vai diminuir o contraste, né? A intensidade da luz pra não ficar ofuscando você dentro do carro quando você tiver dirigindo, tá? É um plug USB aqui, né? Que nem eu falei pra vocês. No padrão antigo, né? Nem USB-C, já, né? No padrão novo. Aqui em cima aqui, nós temos uma chave seletora, tá? Ela tanto vem pra direita quanto pra esquerda e você aperta aqui, ela dá a seleção também, tá? Então, é um produtinho legal, tá? Vou mostrar aqui pra vocês melhorzinho aqui, né? Produtinho bacana, o acabamento é bacana também, eu não encaixei aqui direito aqui, só coloquei aqui só pra vocês verem. O acabamento também é bacana, tá? Não tem, tem rebarba aqui, pelo menos não tô achando rebarba, não tem parafuso, amostra, nem nada, né? E tem a chavetinha aqui em cima aqui, né? Na teoria, pelo que eu tô vendo aqui, ele não é a prova d'água, né? Lógico que você não vai mergulhar com ele, né? Mas, todavia, já tô avisando aqui na prova d'água, porque é aberto aqui, né? Mas é um produto legal. Bora lá pro carro lá, né? Pelo menos ligar ele lá no carro lá pra vocês verem o funcionamento, tá? Ele não tem a versão, esse daqui não é em português, é só em inglês e tem umas outras línguas lá, deve ser chinês, alguma coisa, mas dá pra dar pra entender bem. O manualzinho aqui dele aqui, ó, vem o cabo, né? Como que funciona lá na instalação lá? Você vai ligar isso aqui na sua porta OBD2, tá? E aí tem o cabinho fininho, né? O cabinho aqui bacana. E você vai passar no cantinho do painel ali, entre as borrachas e tudo mais, e levar até o o cara aqui e fazer o plug, né? Sem erro nenhum, ó. Vai plugar, vai ficar show de bola e você liga esse aqui no OBD2, e aí quando você ligar o carro vai começar a ter as informações aqui, né? Na tela. Pegar o manual aqui pra gente ver aqui. O manual aqui tá em inglês, né? Não que a gente não sabe, eu não manjo muito de inglês, mas nada que um tradutor não ajude, né? Então tá aqui o produto, né? Tem a CPU dele, a frequência, níveis de operações, ó, informação, como que funciona, que nem eu falei pra você, né? Da parte lá de cima dos botãozinhos, as entradas, como que deve fazer aqui, ó, a junção, passar o parafuso, o sistema do OBD2, como ela tá focando aí, o sistema do OBD2, e as funções aqui que ele acaba tendo aqui, né? As funções, não tem muitas funções, mas chega até pra ler DTCs, né? Calcular a velocidade, é, é, distância percorrida, consumo médio, tá? Ele verifica os DTCs, ó. Apaga a DTCs, legal, bacana. Lembrando que, tipo assim, o carro tem, vamos dizer assim, algumas funções aqui, o carro precisa ter o sensor ou ter a liberação lá, né? Pra que ele informe lá pra vocês, pra gente tá verificando, né? Então, o manualzinho aqui, bem simples, não vou me detalhar muito ao manual. Então, bora lá pro carro lá, fazer a instalação provisória desse cara aqui, porque lá no carro eu vou explicar pra vocês o que que eu quero tá montando lá, beleza? Bora lá, vamos lá. E aí, galera, beleza? Voltamos aqui no carro, deixei ele encaixadinho aqui, só pra mostrar pra vocês, né? Tem várias opções, você pode colocar aqui, só que você vai perder ali, né? A visão, né? Você perde a visão ali de... do combustível, né? A gente consegue colocar ele aqui em cima, consegue colocar ele aqui do lado, aqui também. Dá pra colocar ele aqui, que na visão aqui da câmera aqui não pega legal, mas... Aqui eu consigo colocar ele, e aqui também, né? Nessa parte aqui de trás, aqui eu consigo colocar ele lá, pra ficar visualizando legal, né? Bom, já desenrolei o fio, né? Tô com o conector OBD2 aqui, todo mundo sabe que no Fiesta o OBD2 fica aqui na portinha, então a gente vai abrir. A ideia é embutir esse fio, você pode passar esse fio por dentro aqui, né? Se ela sobe por aqui, e sai por aqui, né? Ou você pode abrir a porta aqui, né? Passar o fio por dentro da borracha aqui, e sair aqui em cima aqui. Dá pra você colocar o aparelho ali. Vou colocar ele aqui. Encaixar ele direitinho. Vamos lá. Ele vai inicializar. Possivelmente ele vai... Tá conectando ao carro, né? Então ele vai ler a rede, a rede de cam do carro. Vamos aguardar ele aqui. E assim que ele voltar aqui, eu mostro pra vocês. Aí eu falo pra vocês. Bom, ele conectou aqui, galera. Vocês podem ver aqui. Já voltou. Demorou em torno aí de uns 10 minutinhos. Ele leu a rede lá, conectou. Aí tá marcando aqui, ó. 141 Fahrenheit, né? Que é a temperatura, né? O carro tava ligado. 12.3 a bateria. E a velocidade. E agora a gente vai... Vou mostrar pra vocês aqui como fazer... Como que é aqui a função dele aqui, né? Ó, depois de um tempo... Ele desliga, né? Então ele vai ligar novamente somente quando a ignição estiver ligada. Né? Então voltamos aqui com ele com a ignição ligada. Pode ver a temperatura lá, ó. Aí vamos entrar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar. Tentar focar pra vocês aqui. Passa no carro de som. Bom, vamos lá, galera. Tava passando no carro de som aqui. Você liga a ignição. Aí ele já liga, né? Vou deixar aqui ligado aqui. Beleza. Estamos aqui com a ignição ligada. De vez em quando vai dar uns desfoques aí. Eu vou tentar ir ajustando aqui pra vocês verem. Então, com o botãozinho lá em cima lá, você consegue entrar nas funções. Eu vou dar um toque nele pra baixo. Ó, aí temos lá OBD2 diagnóstico, drive test, set, meter configuração e a informação do produto. Pra você entrar na função, você dá um toque de novo pra baixo. Aí ele entra dentro da função. Aí pra você navegar, você pode empurrar esse botãozinho tanto pra direita quanto pra esquerda. Tá? Que ele vai mudando lá e vai fazendo um bip, né? Então aqui eu consigo, por exemplo, aqui, ó. Entrar e verificar se tem algum erro. Olha, ele tá falando que não tem nenhum erro. Então, no carro aqui, não tá acusando nada no painel. Ele tá informando que não tem nenhum erro gravado no módulo do carro. Beleza. Né? Tem a opção, se tiver algum erro, de você tentar apagar o erro. Você tá andando com o carro, acendeu a luz da injeção que você colocou uma gasolina ruim. Vai acusar lá no scan e você pode fazer o apagamento desse erro, né? Lógico que se a gasolina ainda continuar ruim e o catalisador, enfim, os sensores acusar, vai voltar a acender a luz lá da injeção, né? E aqui é legal que você entra, nessa última parte aqui, você entra em todos os parâmetros do carro. Ele vai ler todos. Deixa eu ver se eu consigo focar, tá vendo? Todos que tiver o sensor, lembra que eu falei pra vocês? Se o carro tiver o sensor arredicando o carro, né? A rede de comunicação dos módulos do carro tiver disponível e ele tiver liberado pra ele fazer a leitura, você vai conseguir fazer a leitura. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui, ó. Tá vendo? E aqui, ó, conforme eu vou teclando pra baixo, ele vai mostrando outras... Ó, ar intake, por exemplo. Aqui, ó, você consegue ver aqui, oxigênio. Também tem uns que tá escrito void, é porque ele não tem o sensor de leitura, né? Ou o módulo não libera pra leitura nesse aparelhinho. Mas tem aqui, ó, gasolina, barômetro. Tem bastante funçãozinha aqui, ó, que dá pra você ver. Ó, né? Legal. Chegou no final. Como que você faz pra retornar? Aqui embaixo tá escrito aqui, ó. Pressione e segure a telinha aqui em cima aqui, ó. Aí ele vai voltar pra tela original. Vou apertar novamente, voltou aqui. Aqui, eu acho que é mais a parte de teste, ó, pra você testar a velocidade, né? Teste de freio, então você vai acelerar e frear o carro lá, ele vai contar o tempo de frenagem, tá? Teste do, 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 do brake aqui. Então, ó lá, tá vendo, ó? Entrei aqui, tem essas opções. Depois eu tento fazer um vídeo testando essas, essas opções aqui. Aí eu vou entrar em settings, configurações aqui. Vamos ver, ó. Motor, que motor que a gente tem? A gente tem um motor 1.8? Não, esse carro aqui é um motor 1.6. Então, vamos alterar aqui, ó, né? Voltando ele aqui pro 1.6 ou 1.5. No meu caso, meu carro é 1.6 litros. Beleza? Aperto pra baixo uma vez, ele vai pedir pra salvar. Salvei. Tipo de combustível? Gasolina, diesel 2, diesel 1. Deixa a gasolina mesmo. Opa, pera aí. Aí tem aqui, é, várias opções. Ó, tem um alarme. Pra quem tem o Fiesta mexicano, que não tem o medidorzinho aqui, né? Deixa eu dar o foco lá. Não tem o medidor aqui, de temperatura, né? Ele só vai acender quando o motor já tiver fervido. Esse aqui é um ótimo aparelho pra você ter. Por quê? Porque ele tem a opção de você colocar o alarme. Então, vamos dizer isso aqui. Que quando chegue a 105 graus, ele vai apitar o alarme, né? Eu não sei quanto que tá agora. A temperatura lá tá no nível, né? Deixa eu focar lá. Tá no nível, né? As quatro barrinhas lá, né? E aqui você pode colocar uma observação. Essas montadoras, elas poderiam fazer um sistema que é o seguinte. Já que o carro tem o alarme pra cinto de segurança, colisão. Por que que não tem um alarme indicando quando esse nível passa? Porque imagina assim, você tá com esse display, né? Dirigindo. E ele tem a mesma cor. Tudo a mesma cor, né? Então, quando ele passa da temperatura, poderia mudar a cor aqui pra amarelo e vermelho. Ou a suar um bip, né? Dizendo que a temperatura tá elevada antes de fundir o motor, né? Porque quando você tá dirigindo, você só olha pro carro, por exemplo, quando acende uma luz amarela. Assim, ó. Porque você tá com o carro ligado, você tá andando com o carro. O que que te alerta o carro? Quais são as luzes de alerta? Geralmente, são as luzes amarelas, tá? Então, quando acende uma luz amarela no painel, você acaba tendo essa visão, né? Então, ali ficando tudo a mesma cor, você tá dirigindo, você não vê que tem algo estranho no carro. Já com esse aparelhinho aqui, você consegue colocar pra disparar um alarme. Nesse caso aqui, tá pra 105 graus. Tem a opção do shift aqui também. Opa, tô alterando aqui. Deixa eu salvar. Shift RPM. Shift RPM máximo. Ah, não vou mexer nisso aqui agora, depois eu vejo como que funciona. Aqui é o slip, né? 30 segundos, aí ele desliga o painelzinho. Vamos ver aqui. Se você apertar e segurar, é de 5, ele vai alterando até o máximo. Ó, tá vendo? Então, eu vou deixar lá os 30 segundos. Eu acho que é um tempo bom. Vamos ver o que temos mais. Ajuste, né? Se tem alguma diferença, eu acho que em relação à velocidade do painel com a velocidade do GPS. Aqui seria, eu acho que voltagem, né? Aqui é a voltagem baixa, o alarme da voltagem baixa. Por exemplo, quando o carro estiver com 10,5 volts, ele vai apitar dizendo que a bateria já não tá boa pra você dar, por exemplo, partida. Principalmente o pessoal que não gosta de ver bateria e só vai olhar a bateria do carro quando o carro já não tá ligando mais, né? Então, isso daqui é uma opção também. Eu acho que seria legal até colocar aqui, em vez de 10, vou colocar aqui, ó, um 10.9. Então, quando a bateria chegar a 10.9, na partida, na primeira partida, ele vai tá avisando. Ah, aqui você consegue mudar a cor, né? Se você quer que deixe verde, o painel do carro é azul, puta, eu vou deixar na mesma cor, né? Deixar na mesma cor aqui. Deixa eu deixar azul a informação. Vamos ver como que ele fica depois. HP, ajuste de... Vou passar por todos aqui, ó. Ajustar a hora. Opa, vamos ajustar a hora. Agora são 16 e 52. Ah, primeiro ele mexe nos minutos. 52? Deixa eu ver se... Ah, quando você põe pra esquerda, ele altera entre horas e minutos, tá? Então, agora, como eu pus ele pra esquerda aqui, ele alterou pra hora. Então, aí, pra direita, você coloca o numeral. Agora são 16 horas. 16 horas. Aí, eu vou dar um toque de novo pra esquerda, ele vai voltar pra minutos aqui. E eu vou colocar aqui 52. Então, apertar e segurar aqui. E aí? 52. Salvar. Unidade. É... Ó, tá em milhas. No meu caso aqui, são quilômetros por hora. Vou deixar em quilômetros por hora. Unidade... Ah, unidade de temperatura. Tá em Fahrenheit. Vamos alterar aqui pra Celsius, que é a medição brasileira. Fica mais fácil. Unidade de gasolina. Tá em MPG ou litros a cada 100 quilômetros. Eu acho que no Fiesta é MPG. Eu preciso confirmar. É que o mexicano é um valor e o aqui é outro. Deixa eu ver aqui. Aqui é quilômetros por litro. Então, peraí. Trip, KM. KM por litro. KM por litro. É. Vamos deixar. Eu vou deixar aqui. KM por... Vou deixar desse jeito aqui. Deixa eu ver se tem outra opção. Não, só tem essas duas. Então, vou deixar aqui. Vamos seguindo aqui. Unidade de MAP. Pressão. PSI ou QPA? A gente usa PSI aqui. E aqui é pra voltar o reset. Então, apertar e segurar aqui. A gente volta pro início. Meter. Ah, tá. Aqui nós temos quatro opções, né? Um, dois, três e quatro. A primeira é a velocidade do veículo. A segunda é o colante, né? Que seria o líquido de arrefecimento. A voltagem da bateria. E LHP, que eu não sei o que que é. Mas depois a gente pode ver. Aqui, o que que acontece? Deixa eu voltar aqui. Esse meter configuração é o que você quer que apareça aqui. Olha que bacana. Mudei a corzinha. Já ficou na mesma cor do painel. Puta. Achei lindo. Então, nós temos aqui, ó. Carregando a bateria 13.9 volts. 13.8. 84 graus. Então, acho que 105 graus lá. O Fiesta Arma. Desculpa. O Fiesta Arma com 90 e poucos. Acho que 105 tá bom. E temos a velocidade. Aqui embaixo aqui. Não tá mostrando nada. Mas... Não tá mostrando nada. E nem aqui em cima aqui. Que também tem umas bolinhas aqui. Que vocês estão vendo aí pelo reflexo, né? Pode ser que eu entrando aqui na configuração aqui. A gente consiga alterar alguma coisa. Vamos ver esse último aqui. Aí, aqui você consegue colocar o que você quer. O Engenheiro do Motor. Vamos ver o que aparece lá. Vamos ver o que aparece. Engenheiro do Motor. Ó. Já consegui colocar o... Acho que aqui embaixo ficou o RPM, ó. Conforme aumenta lá, ó. Tô com o carro parado. Ele aumenta. É, ó. É o RPM mesmo. Cheguei a 2.000 giro lá. É que a imagem foca num lugar. Cheguei 2.000 giro lá. Aqui chegou a... A 2.000 giro. Bacana. Ah. Vamos lá. De novo lá. Então eu coloquei RPM. Dá pra colocar o que mais? Aqui só dá pra colocar esses dois. Tá. Vamos lá. No terceiro aqui que a gente consegue colocar. Voltagem da bateria. Distância. Distância. Tempo de viagem, né? Máxima velocidade. Mapa. Corrente. História. Esse LHK eu tô achando que é referente à viagem, tá? Tipo, trip 1, trip 2. Qualidade DTC. Loop Indostato. Colante. Dá pra você inverter, né? Colocar o colante pro lado de lá. Aqui. Intake, ó. Pressão do intake, por exemplo. Vamos ver lá. Vamos ver lá. Pressão do intake. É, o ar que entra, né? Então vamos lá. Pressão do intake. Ingenio motor. Opa. Aqui tava velocidade de speed. Ignição. Intake. Vamos ver aqui. Intake ar. Temperatura do ar. Vamos ver. Ó, tá entrando 41 graus. A temperatura aqui. Estamos em temperatura externa, 26 graus. No motor lá tá 41 já. Beleza. Então. Intake. Oxigênio. Olha, dá pra você deixar bastante coisa ali aparecendo. Full level. Deixa eu ver aqui. O que que seria esse full level? Será que é a autonomia do tanque? O tanque tá com um pouquinho acima de meio tanque. Depois eu vou ver, mas eu acho que deve ser a quantidade que tem no tanque. Não em questão de litros, né? Porque meu carro cabe 55 litros. Aqui tá 60. Então, com certeza não é 60. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou tentar descrever pra vocês aí no vídeo aí, se eu achar, cada informação. Vou voltar aqui, botar a girar a bateria. Aqui em cima aqui dá pra colocar o quê? As mesmas coisas. Engineer. Taking. Aqui seria as mesmas coisas. E aqui em cima... E aqui em cima... Entrou. E aqui em cima... Aqui em cima não muda, é sempre velocidade. Então é isso. Olha, ele tá marcando ali. Eu vi algum vídeo que dá pra ativar... Dependendo da função que você habilitar ali onde eu tava mexendo. Aqui em cima que acaba aparecendo as bolinhas aqui, né? Demonstrando alguma coisa. Precisaria testar função por função. Mas eu achei bacana já que ele mostra aqui o RPM, voltagem da bateria e quantos graus. Tá chegando a 91. Então já já lá ele tem que acionar a ventoinha lá do ar-condicionado. Oh, do ar-condicionado. Do motor. Né? Então já ajuda já a diminuir. Eu liguei o ar aqui agora. Né? A rotação do motor até diminuiu um pouquinho o ar. Ó, a temperatura já vem subindo, ó. 92. Então já já ele vai pegar e vai acionar. Ó, ligou a ventoinha lá. Vamos ver se vai abaixar esse 92. Enquanto a gente vai mexendo aqui. Vamos ver outra opção que temos aqui. Aqui deve ser mais referente ao produto, né? A versão, o protocolo e pinos, tal, tal, tal. Depois eu vejo ali o que tá escrito. Então aqui, voltando lá. Eu achei bem legal. Principalmente a parte aqui do diagnóstico aqui, que praticamente você tem tudo na mão. Tá, já abaixou, tá vendo? A ventrinha tá ligada lá, já abaixou. Já foi pra 83. Aí tem aqui, ó. Ele tá medindo, né? As partes aqui, acho que de injeção. Eu acho que é 13, 13, 13, 13, 2, 4, 4. Ah, ele mede por ímpar. Depois, depois eu vou dar uma pesquisadinha. Pressão do intake, RPM, ó. 801. Tá bonitinho lá, ó. É, isso aqui indica que o motor tá bem... O TBI tá bem limpinho, né? 800 aqui. O TBI tá limpinho, as velas tá ok. Se o TBI estiver sujo, esse RPM aqui sempre vai ficar alto, né? Temos aqui a parte da... É, subi mais um aqui. O MAF, a gente não tem sensor de MAF, mas quem tem sensor de MAF nos Fiesta mexicano vai conseguir medir a temperatura do ar já dentro do motor. Tá 48 graus, tá? Lembrando que o ar externo aqui, a gente tá com... Com 20, né? 26, tá? Velocidade aqui tá zero, porque eu tô com o carro parado. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Aqui nós temos a parte de oxigênio, né? E aí, você pode ver que ele só mede do 1 e do 2. Do 3 e do 4, dos cilindros 3 e 4, ele não mede. Mas eu acho que aqui é a tensão do bico, né? Não sei. Mas daqui eu não sei te falar, após tá comendo uma bola. Aqui, o neguinho vai me corrigir aí depois. Ah, temos aqui, mais informações. Distância. Eu não entendi aqui essa parte ainda, 60. Deve ser em porcentagem, tá? Eu tô crendo que esse full level é em porcentagem, não em quantidade de litros, tá? Zero DTC, o barômetro 92. Impressão atmosférica, né? Tá falando que tá 32 graus. É, porque eu liguei o carro, ele tá pegando de outro lugar. Bateria 13. Sumta total. Tempo que ele tá ligado, né? Algumas informações, com certeza, como ele é um, sei lá, algo meio que universal, assim, ele não deve pegar todas as opções, né? Mas eu achei muito bacana. Deixa eu botar ele lá. Achei muito bacanazinho. Ó, a ventrinha tá ligada, por causa que eu liguei o ar-condicionado. Abaixou bem a temperatura já. E a cor, deixa eu focar aqui, ó. E a cor tá praticamente com o mesmo azul do painel, né? Pode ver aqui pelos botões aqui, ó, o dedo. Pelos botões aqui, pela barra aqui, o azul ficou bem próximo, tá? Ficou bem próximo, achei bem bacana. A iluminação dele. Eu achei que ficou muito louco a informação. Depois eu vou ver se eu consigo colocar algo aqui em cima. E aí tem as opções, né, de você colocar ali. Então, o que eu tô desenvolvendo, que eu falei ali no finalzinho do vídeo ali, que eu tava gravando um box, é que eu vou adaptar, vou tentar adaptar esse cara aqui na saída de ar aqui. Então, ele vai ficar bem aqui, bonitinho, na saída de ar, mostrando as informações pra mim aqui. Acho que vai ficar bem bacana, naquele esqueminha lá do suporte de manômetro, tá? Lembrando que esse cara aqui, ele tem 52 milímetros, né? E o suporte de manômetro que a gente tá vendendo hoje, desculpa, esse cara aqui tem 55 milímetros, tá? No diâmetro dele. E o suporte de manômetro que a gente vende é universal pra 52, né? Então, esse cara hoje, ele não entra dentro daquele suporte. Até porque tem a basinha dele aqui, né? Onde você encaixa. Se não tivesse, se você quisesse cortar a base aqui pra encaixar, beleza ainda. Mas ele não tem a base. A ideia vai ser desmontar esse cara e passar por um suporte pra que encaixe ali. Até porque tem o... Né? Tem o... Deixa eu ver se eu foco aqui. Tem o negocinho que você faz o controle dele aqui, né? Ficou muito legal no painel. 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 Ficou muito legal no painel.